Em duas semanas prova de vida volta a ser obrigatória. Qual é a sua opinião? Você acha que vai haver uma nova prorrogação por causa do crescimento da pandemia ou simplesmente a partir de fevereiro vai voltar tudo ao normal? As pessoas vão fazer a sua prova de vida, vão atualizar aí as suas senhas e continuar normalmente. Segundo o site do R7, a regra de determinação pelo INSS foi suspensa durante a pandemia para evitar a exposição de aposentados e pensionistas. Isso foi publicado hoje, tá pessoal? Dia 18 de janeiro de 2021. Durante a pandemia do novo coronavírus, foi suspenso o procedimento obrigatório para aposentados e pensionistas e anistiados políticos civis. A prova de vida que volta a ser exigida a partir de fevereiro, certo? Se não houver nenhuma prorrogação até lá, certo? Precisamos ficar aí atentos, mas... Aqui, segundo dados, o INSS está estudando a possibilidade de haver a necessidade de mais uma prorrogação, certo? Não temos dados concretos sobre esse assunto ainda, tá bom? A regra determinada pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, precisa ser cumprida anualmente por quem recebe algum benefício do órgão federal. Basicamente, como deixa claro o nome, a pessoa tem que ir ao banco, em que entra o pagamento mensal, comprova que está vivo, mostrando os documentos recentes, como identificação, como foto, certo? Para, no caso aí, da identidade, carteira de trabalho, certo? Ou carteira de motorista. Se não fizer isso, não recebe aí esse benefício. Segundo o INSS, algumas instituições financeiras já utilizam tecnologia de biometria em terminais de autoatendimento. Quem tem a biometria não precisa mais atualizar a prova de vida, porque todo mês, ao ele retirar o seu dinheiro, ele faz essa atualização de forma automática, tá bom? Cabe ao banco determinar a data da prova de vida. Muitas vezes ficam estabelecidos que ele deve ser feito no dia do aniversário da pessoa ou do benefício. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, pode usar o serviço de um procurador devidamente cadastrado no INSS. A prova de vida não está proibida no período da pandemia, mas foram suspensos os bloqueios. Até 31 de janeiro de 2021, para quem tinha o procedimento marcado entre março e dezembro de 2020, não cumpriu o rito. A Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal, Ministério da Economia, Walter Lenhaut, explicou a suspensão em dezembro, dizendo que normalmente os beneficiários são idosos e que integram, portanto, o grupo de risco do Covid. Por isso, o órgão fez essa flexibilização, certo? Então, vamos aguardar aí a qualquer momento, se vai houver essa prorrogação ou se vai continuar aí normalmente a partir do dia 31, vamos dizer assim, a partir de fevereiro de 2021. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.